Alviano, boa noite. Boa noite, voz de locutor. Ah, pô. Não chuta não, pô. O carro já tá quebrado. O senhor já se envolveu num acidente feio que um carro jogou soco alto? Aqui, ó, Gil. Vem aqui, ó. Faz a matéria aqui com o defunto. Tá maluco. Vai passar um cara de caralhado, aí vai matar nós. Não tem problema. Se o invadido matar, matou. A gente tá mais a polícia atirando. Estamos ao vivo aí, rapaziada. E aí, tropinha. Eita, que o cara quase me atropelou. Pega teu carro aí pra gente poder... Eu não tenho carro, pô. Eu não tenho carro, não tenho teto. A gente é pobre aqui. Então vamos, vamos a pé. Nossa! Ah, pô. Não chuta não, pô. O carro já tá quebrado. Porra, eu destranquei. Já vou deixar trancado. Vou deixar o bloco aqui. Vai estragar a minha camisa, cara. Tchau. Pô, Micho, opa. Vem cá. Ele é câmera também, ó. Ah, você é a câmera? Sua câmera. Ah, então... Pô, meu sorte dá uma pipoquinha. Ai, que delícia, gostoso. Vamos lhe perguntar pra aquele Micho para ele. Vem cá. Cabelinho da Marjane. Ô, Micho, vai estar ouvindo. Opa! Tô se crista. Qual que é a opinião desse pessoal que anda azaralhando na cidade? Aí é 50 mil por hora, né? Tudo paro. É que a mulher tá caindo e quer chegar você de um carro pra pegar no fraco. O pessoal tá... O Ricardão tá em casa dando aquela chibatada. Vem cá. Eu não te conheço de algum lugar. Eu sou o Kid Bengala. Ah, não acredito. Claro que sou. O rapaz quer correr pra chegar em casa. Pra tentar pegar alguma coisa pra dar tiro, né? Isso, mas nunca pega, não. O barulho da moto é tão alto que o cara foge antes. O barulho do carro, né, no caso? Do carro, é. O senhor já se envolveu num acidente feio que um carro jogou o soco alto? Toda hora a gente corre esse risco, né? Mas... Nós temos que trabalhar. E mesmo assim, prefere andar de moto, né? A gente precisa sustentar as crianças, né? Tem oito filhos. O governo vai distribuir mais de 100 milhões de preservativos só no primeiro semestre deste ano. Desde outro casamento, aí eu preciso pagar a pensão. O senhor não tem celular em... O senhor não tem celular em casa, não? Celular eu tenho. Eu não tenho TV. O meu celular tá sem internet. Aí fodeu, né? É, não é meu, não. Oi. Tá ouvindo? Boa noite. Boa noite, voz de locutor. Aham. Fica se eu... Posso fazer uma perguntinha pra senhora aqui? Valeu, obrigado. Pode. É, né? Pera aí, deixa eu ficar de frente. Ah, não. A morena, acho que eu já entrevistei a morena. Eu quero falar com a de cabelo rosa. O que a senhora acha desses carros que andam descaralhados na cidade aí? A 50 mil por hora matando os outros. Eu achava... O que eu acho? O que eu acho que era pra eles aplicar multa. Fudo. Ô, marimundo. Porra, que tá metendo a caneta? Trouxe vídeo, caralho. Ela é minha, não pode, meu irmão. Cadê os nesses pessoal aí? E pra ter uma pessoa sempre ficar observando, porque os caras ficam atropelando, fazendo muita VDM. Pra isso não tem gente pra ficar observando, entendeu? Vou melhorar essa fala aqui com o nosso telespectador. Esse negócio que você falou aí é pra atropelar as pessoas, né? Não, é pra parar de atropelar, porque o povo faz muita VDM aí, entendeu? Esse negócio aí já tá meio fora do limite, entendeu? Ó, se ele ficar com esse dedo na minha cara aqui, eu vou dar uma chupada nele, hein? Isso que eu dou, peraí. Ah, que delícia. Que que é essa passagem? Pô, é essa aí, ó. Eu vou dar um tiro aí, ó. Vou dar um tiro, ó. Peida, peida, peida. Peida, peida. Eu tô sem o soundpad. Entendeu? Não, eu sou psicopata. E essa varinha de condão aí, a senhora já enfiou em alguém? Já enfiei. E ninguém atirando na gente aqui lá de cima, é isso mesmo? É, eu que tô atirando, eu tô aqui, ó. E a senhora trabalha com o que aqui, ó, do cabelo rosa? Eu trabalho, eu sou randola. Rata, a senhora profissão é randola. A minha professora randola, ó. Ó a minha roupa de pé velho, pra você ver? Moço, moço. Aqui, ó, o Gil. Vem aqui, ó. Faz a matéria aqui com o defunto aqui, ó. Tá maluco, vai passar um cara de caralhado aí, vai matar nós, vem. Tô lá na região da joalheria, lá que tá o pau paturando, o edifero. De novo, cara, porra, cara. Meu cara. Tava cagando. Grava uma cabeça aqui, o edifero. Aqui o repórter Gil Gomes, grava aqui. Tá fechado a área aqui, pô. Aqui o repórter Gil Gomes, tamo aqui. O pessoal tá rolando aqui, os brindados do Core chegaram. A gente ainda não sabe o que tá ocorrendo. Não tem problema, se o agido matar, matou, deixa aqui. Eita, mais a polícia atirando. Puta que pariu, cara. Morreu também, morreu também? Morreu também, pô. Idiota, cara. Policial atirando no pedestre. Incidiu, civil. Incidiu, pô. Caralho. Que zona essas paradas, bricho. Os caras não sabem nem fazer um RP maneiro, né, cara? Não gera nada de RP, cara. É, não gera nada. Isso que é o problema, né? Podia fazer um RP maneiro aí de... Pô, de reportagem, com o negócio da polícia, não sei o que. Já chega ameaçando e querendo dar tiro, né? Tentamos fazer a live aqui na Nexus. Pra variar... Infelizmente tem gente que não... Não tá afim de fazer um RP diferente, né? Fomos assassinados. É. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Até quarta. Até quarta. Até quarta.